Levanto de madrugada E bebo o pingo de orvalho Chora, vió Carreira 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 Oi, caminheiro, leva esse recado meu Oi, caminheiro, leva esse recado meu Cachorro latiu, vão a prevenir Chegou as patroas nessa bagaça, menino Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem Namora mulher casada, é ser muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo da bala, do treinta no pé do ouvido? Meu marido é barro! Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro Mais dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz assim Apesar de eu ser casado, eu pulo o corda, eu sou sorteio Pra admitir, maravilha Quem me vê com mulher feia, pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho, só corre que é acidente Quem me vê comendo fruto, eu já plantei a semente Quem me vê contando história, quem conta história não mente Quem me vê de cara feia, é que só tem cerveja quente Numa rodada de truco, o zap só sai comigo Sete copas me dá dentro na corrida do inimigo Nem jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu pato um escanteio e corro pra cabecear E a galera grita, vendo a rede balançar Esse próximo verso é nóis purinho Me transformo no menino quando me pega a paixão Misturo meu sentimento com viola e canção Quando quero um amor, até me arrasto pelo chão Não sou desobediente quando manda o coração Na escola do desejo Eu sou doutor, sou campeão Eu vou só se você for lá começar Eu só acho Que agora essa música é a mais verdade do mundo Essa é verdade Eu vou lá buscar meu copo então Manda aí pro copo Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Agora eu gostei da coloração Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata, cobre, mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mata e não alegre Essa é a Maria Menosa E eu sei que estamos no fim do respeito O mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro velho Alô Brasil Você tá doido? Eu faço parte das patroas Você é mais porredo